Subó, trio e fã da Mojóis E seu corpo me atraiu Eu desejei o seu amor E seus olhos se refletiu E seu lado interior Você me seduziu E me sou apaixonado Se faz um desafio Eu quero esquecer o namorado Me refletiu, se conheci E saí da solidão Se não ia amar com o meu coração Você me seduziu E me sou apaixonado Se faz um desafio Eu quero esquecer o seu namorado Eu desejei, se conheci E saí da solidão Se não ia amar com o meu coração Você me seduziu Sentir meu calor Me beijo e me abraço Eu amo você Tu és a minha paixão Sentir meu carinho Com todo prazer Então vem Sentir meu calor Me beijo e me abraço Eu amo você Tu és A minha paixão Sentir meu carinho Com todo prazer E seu corpo E seu corpo Me atraiu Eu desejei Eu desejei O seu amor E seus olhos Se refletiu E seu lado Interior Você me seduziu Me deixou Me deixou apaixonado Se faz um desafio Eu quero esquecer o seu namorado Eu desejei Se conheci E saí da solidão Se não ia amar com o meu coração Você me seduziu Sentir meu calor Me beijo e me abraço Eu amo você Tu és A minha paixão Sentir meu carinho Com todo prazer Então vem Sentir meu carinho Me beijo e me abraço Eu amo você Tu és A minha paixão Sentir meu carinho Com todo prazer Então vem Sentir meu carinho Me beijo e me abraço Eu amo você Tu és A minha paixão Sentir meu carinho Com todo prazer E seu corpo Sérgio Sérgio Gravador Sérgio Gravador 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 Gravador